Isso é rodeio, esse é barra mansa. Quando o sino repicando, principia anunciando os festejos de Natal. Me vem logo na lembrança os meus tempos de criança, na história que eu vou contar. Pai Narciso era um velhinho, que andava já arcadinho se escorando em um bordão. Tinha uma barba comprida, branquinha, bem parecida com um punhado de algodão. Trazia nos ombros curvados um saco muito surrado que a sua mão não largava. E era naquela sacola que ele guardava as esbolas que o pulgo sempre lhe dava. Por ali ninguém sabia quanto tempo já fazia que o velhinho apareceu. Naquele rosto enrugado, naquele olhar tão cansado, sua história ninguém leu. Só sei que quando ele passava, a minha mãe me chamava e me dizia contente. O Papai Noel vai passando. Seja bonzinho esse ano que ele te traz um presente. Eu andava até doente, maluco com a ideia quente, porque eu queria um pai assim engraçado, que eu enxerguei na vitrine numa loja da esquina, num cordão de pendurado. Quando o Natal foi chegando, minha mãe foi me chamando, meus irmãozinhos também. Me lembro, ela disse chorando, Meus filhos, eu sei que esse ano o Papai Noel não vem. Só agora eu tô compreendendo. Eu era muito pequeno, seis anos, sete anos ou um pouco mais. Eu não tinha imaginado que um pai desempregado muito quer, mas nada faz. Fiquei então na janela, esperei passar por ela, aquele velho arcadinho. Fui correndo pra calçada. Peguei sua mão enrugada e lhe disse com carinho. Papai Noel, eu sou bonzinho. Cuido dos meus irmãozinhos e estudo minha lição. Não esqueça meu endereço. Papai Noel, eu sei que mereço e o Senhor foi sempre muito bom. Olha, Papai Noel, não quero peão, não quero bola, nem automóvinho de mola. Nada disso eu vou querer. É só um paiacinho de cordinha, daquele lá da lojinha. Só isso que eu peço pra você. O velho não me disse nada. Foi andando na calçada, foi embora sem se voltar. Mas eu por mim já sabia que o presente eu recebia quando chegasse o Natal. Por fim o Natal chegou. Minha mãe muito chorou quando foi pra nós deitar. Quando o dia clareou, na ação da linha furada, nem paiacinho, nem nada pra consolar minha dor. Fiquei então na janela, esperei passar por ela e eu falava, quero ver aquele velho mais vago. Talvez ele não soubesse que uma criança nunca esquece o presente tão sonhado. Mas olhando na calçada, bem na porta da entrada, um vulto eu fui enxergar. Ai Narciso ali estendido, de frio tinha morrido bem na noite de Natal. Atirava-se do lado, estava um saco remendado, do outro lado o seu bordão. E o meu paiacinho engraçado, num cordão dependurado, estava preso na sua mão. E daquele dia em diante, eu não pensei, nem um instante, num presente receber. É que quando me pego lembrar, que foi numa noite de Natal, que eu vi o Papai Noel morrer. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Criança e infelicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, foi tão felicidade, é brinquedo que não tem. Eu olhei lá no horizonte, desde a estrelada guia Anunciando a todo mundo, que o menino Deus nascia Traz a bênção do Senhor, meu Filho de Maria Traz a bênção do Senhor 25 de dezembro, não se deita no colchão Jesus Cristo foi nascido, na paiaz de Catochão Jesus Cristo foi nascido, na paiaz de Catochão Trazendo a Pai Redentora, o mundo alegre e sorrindo Numa sempre manjedoura, nasceu o Senhor Neninho Natal, Natal, os anjos cantando o hino E cumprindo a profecia, nasceu o Rei da Humildade Com sua sabedoria, doutrinando a humanidade Natal, Natal, a festa da cristandade Femeando o Pai na terra, e curando o sofredor Trazendo o mundo sem guerra, perdoando os pecadores Natal, Natal, nosso Cristo Redentor Por nós foi crucificado, morreu sem curva na cruz Por Deus foi glorificado, deixou o caminho de luz Natal, Natal, Natal Messar de Mestre Jesus O povo ainda está saudoso Faz prece em seu louvor O Brasil ficou orgulhoso Na visita do pastor No seu coração bondoso Hoje é a bênção do Senhor O nosso povo ordeiro Alegre e saudar em pé O pastor de milhões de cordeiro Mensageiro do amor e da fé Glória a Deus lá nas Arturas Bom Jesus de Nazaré Estouco Detonando emoções no Sistema Caipira